O que é o contexto de Isaías 1, verso 4? Falando sobre o contexto de Isaías 1, verso 4, a escritora norte-americana Ellen White diz que o professo povo de Deus havia se distanciado dele, perdido a sabedoria e pervertido seu entendimento. Via só o que estava perto, pois tinha se esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Eles também moviam-se de maneira inquieta e incerta na escuridão procurando apagar da sua mente a recordação da liberdade, da tranquilidade e da felicidade das quais desfrutava a sua condição anterior. Esse povo mergulhava em todo tipo de loucura presunçosa e imprudente, colocava-se em oposição às providências de Deus e aprofundava a culpa que já tinha sobre si. Dava ouvidos às acusações de Satanás contra o caráter divino e representava a Deus como se ele fosse destituído de misericórdia e de perdão. Nós hoje devemos usar os exemplos do passado para nos guiar quanto ao que podemos ou não fazer em nossa jornada para mais perto de Deus. Que você e eu, nesse instante, façamos uma firme aliança com o Senhor para recebermos as suas bênçãos, a sua graça, misericórdia, mas também para praticarmos os seus princípios, nos tornando assim verdadeiramente filhos chamados de povo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos fazer parte do Teu povo. Queremos ser Teus filhos, não apenas no sentido de recebermos a Tua herança, as Tuas bênçãos, o Teu cuidado, mas queremos ser aquele povo que Te obedece e que se deixa ser guiado por Ti. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos para as Tuas instruções e dá-nos forças para seguirmos as Tuas orientações. Nós Te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.